Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa leitura comentada de filosofia e cosmovisão do Mário Ferreira dos Santos. Cara, tá um calor desgraçado em São Paulo. Vou até olhar aqui a previsão do tempo. Mas, para o For the Seek of the Video, pelo bem do nosso vídeo, eu mutei aqui a minha turbina de avião que é o meu computador e desliguei o ventilador. Não tenho ar-condicionado aqui em casa, tá? Então, já dá aquele like, porque aguentar um calor de 36 graus em São Paulo pra fazer um vídeo é foda. É dedicação pra caralho que a gente tem aqui nesse canal. Então, já deixa aquele like aqui pra moralizar o pai. Então, a gente parou aqui no capítulo 4 do Filosofia e Cosmovisão. Não é um capítulo muito longo também, não vai dar muito trabalho pra gente gravar. Já coloquei até algumas... fiz alguns highlights aqui, né? Vou fazer alguns sublinhados aqui e vou fazer alguns comentários, né? Deixa eu só dar uma olhada, porque aqui talvez ele fale um pouco da questão da vivência do filósofo. E uma coisa que eu achei interessante, um insight que eu tive lendo Filosofia e Cosmovisão, né? É que o Mário, ele fala que a vivência de um filósofo tá muito ligada propriamente à sua filosofia. Isso é interessante, porque eu tava estudando um pouco de neurociência, né? Porque eu sou daqueles caras que adoram ficar pesquisando alguma coisa que chama atenção e acabo ficando até obstinadamente pesquisando essas coisas. E eu descobri que o nosso córtex pré-frontal... pré-frontal... desculpa a dislexia aqui... Ele tá muito relacionado, ele é a principal área do nosso cérebro que está ligada ao nosso intelecto, né? Ao nosso nus. E o córtex pré-frontal, ele tá ligado com uma parte do cérebro que é a principal responsável pelo processamento de emoções também. De modo que, até nos nossos raciocínios mais frios e racionais, nós estejamos, assim, 100% completamente desprendidos da nossa emoção. Não no sentido riumiano de que a razão seja escrava das paixões, né? Embora a nossa experiência sensorial nos dê a matéria-prima sobre a qual deliberamos e conceituamos, mas esse processo tem uma existência como um processo separado, né? Não separado... ai caramba, no sentido de abstração, no sentido de crise, né? Mas um processo que difere em natureza, vai, digamos assim. E que a sua natureza não se deve a isso, embora use isso como input. Como o computador, por exemplo, que recebe dados, mas ele tem o software que é a estrutura do programa que não... a sua existência não se deve à matéria-prima sobre a qual ele processa, né? Os dados, enfim. A gente vai chegar e vai aprofundar isso mais em seguida, tá? Mas vamos seguir aqui com a leitura do Mário. Mas isso daí é interessante, tá? E o Platão também, a parte das doutrinas não escritas dele vinha muito da vivência da filosofia, né? Porque ele queria mostrar para os seus alunos, né? Através dos... não apenas dos diálogos, propriamente, do processo maieutico e dialético, propriamente no caso do Platão, né? Maieutica no caso do Sócrates e dialética no caso do Platão. Queria fazer, propriamente, o conhecimento surgir através dos questionamentos, né? Justamente com essa ideia da didática anaminética, né? A didática do relembrar algo que você já sabe meio que de forma inata. E esse processo de anamnese é justamente essa visão que eu tenho da didática, que é você levar o aluno ao nível do problema e não rebaixar o problema ao nível do aluno, certo? Então é um processo muito interessante e tem muito a ver com a vivência, tá? A própria ideia do Platão de ter as suas doutrinas não escritas, né? Vem muito dessa ideia de passar uma vivência para os alunos para que eles pudessem não apenas fazer filosofia, mas também viver a filosofia, que é indispensável para se filosofar. Então vamos lá. Capítulo 4. Pensar a experiência, espaço, tempo, sujeito e objeto. O que é a experiência? Se o leitor está sentado, tem alguma experiência da cadeira. Essa cadeira, por sua vez, é um fragmento da realidade. O fragmento, como esse livro, essa mesa, essa lâmpada, aquela cadeira, aqueles livros, todos são fragmentos da realidade. O leitor tem o conhecimento dessa cadeira, dessa mesa, desse livro. Mas esse conhecimento é fragmentário. Interessante que ele vai aprofundar isso na filosofia da crise, porque ele mostra que todo conhecimento é crítico, no sentido de separar a realidade em relação ao objeto de estudo, em relação às demais coisas na realidade, que é um conhecimento humano, ele sempre vai mais para a ideia do categórico e estudar, ao mesmo tempo, generalizar os entes individuados de uma determinada categoria, mas, por outro lado, também separando das demais coisas de naturezas diferentes, digamos assim, entendeu? Então, ele fala isso na filosofia da crise, e isso também tem a ver com ele que está passando um avião aqui em casa, né? São coisas que perturbam o nosso espírito, né? Esperar a terminada de passar. E aí, amigão, vai ficar até com. Bandindinho desgraçado. Mas, enfim, conhecimento humano, ele é por natureza fragmentário, né? E o Hayek fala disso quando ele vai falar, por exemplo, do conhecimento tácito no mercado, que é um tipo de conhecimento, não é todo tipo de conhecimento humano, mas ele fala que o conhecimento é disperso na realidade justamente por essa relação do conhecimento ser restrito a uma coisa específica. No caso do conhecimento tácito dos mercados, é um conhecimento de eventos e não de classe de eventos, tá? De evento específico e não de classe de eventos. Mas, de maneira geral, o conhecimento humano, ele é fragmentário, e isso por si só já demonstra uma limitação do nosso conhecimento, certo? Da nossa capacidade de conhecer a realidade. Mas, enfim, esse conhecimento fragmentário não é o conhecimento de todas as coisas, apenas de fragmentos da realidade. Assim, a experiência é o conhecimento fragmentário de um fragmento da realidade. Ou seja, seria basicamente de um ente individuado, de algo individual, de uma classe que também é separada de todas as outras, né? Então, é interessante se a gente parar pra pensar nesse aspecto gnosiológico, até como um fundamento, propriamente, quando a gente for fazer uma deliberação econômica e a construção de um pensamento econômico, né? Até mesmo da evolução do nosso pensamento econômico, é interessante a gente integrar esses conhecimentos, né? E as suas respectivas implicações, tá? Mas a experiência se dá isolada, independente, sempre igual a si mesma? Não, ela se amplia, se aprofunda, se retifica, né? Se coisifica, de resto. Vejamos, esse livro é de capa azul, talvez o original, né? Esse daqui é de capa verde. Não é muito grosso, tem uma apresentação sóbria, e colocado ali, naquele canto da mesa, parece mais bonito. Os conhecimentos se ampliam, principalmente eles se ampliam quando eles se relacionam, tá? E isso melhora a memória. Principalmente você ter uma memória em relação às essências das coisas, mais do que decorar, ou fazer musiquinha pra decorar. E também da relação lógica das coisas, como, por exemplo, você vai estudar matemática pelos fundamentos e axiomas lógicos, que fundamentam a geometria, as noções comuns, principalmente de álgebra e tudo mais. E você realmente entender a essência daquilo que você tá fazendo, e não apenas repetir macetes e decorar coisas, que você esquece ao passar do tempo, ao contrário das essências. Os conhecimentos se ampliam. Vejamos outros aspectos frequentemente designados por experiência, como o fato de sentir ou o resultado de sentir, de sofrer, de receber alguma coisa. Mas permanece tudo isso como algo à parte, assim como uma, duas, três, quatro, cinco fichas de papel? Não. Cada experiência vem a juntar-se às até então conhecidas. E se perguntássemos, é a experiência uma cópia da realidade? Sim, uma cópia, poderíamos responder. Mas completa? Não. Deficiente, limitada. Isso também fala na neurociência, também que a nossa própria heurística, a nossa própria interpretação da realidade, ela já parte de um certo processamento cerebral, de modo que a representação que a gente faz da realidade não seja necessariamente idêntica à realidade, mas já tenha uma certa teoria que nós fazemos, que tem um pouco da nossa individualidade impressa ali. E assim, também a experiência individual, como a experiência acumulada, que alguns comunicam aos outros, e as gerações transmitem às gerações. Cada nova experiência importa em um novo conhecimento, em um novo problema. Já sabemos o que é experiência? Sabemos alguma coisa. Mas muito pouco ainda. Um pouco de história do pensamento nos ajudará. Aí, um pouco de história do pensamento. Os antigos umpunham a experiência sensível dos sentidos ao raciocínio, ao saber adquirido pela reflexão racional, isto é, pela razão. Aquela sensível permanecia apenas na aparência das coisas, diziam, enquanto a segunda chegava ao fundo dessas mesmas coisas. Aí que vem a ideia de substância, tanto no sentido material quanto formal. Um aspecto merece ser previamente examinado. É uma simples classificação da experiência que nasce daquela dicotomia apresentada há pouco. Poderíamos, acaso, classificar a experiência em imediata ou imediata? No primeiro caso, está claro, pois admitimos que a experiência é feita por meio dos sentidos, da razão, etc. Mas o segundo seria uma experiência direta, em contato imediato com o objeto. Poder-se aplicar a intuição intelectual à experiência? Vamos fazer uma pequena digressão sobre o conceito de intuição intelectual, como expõe Bergson, certo? Este dizia, e aqui está a fonte, em edição brasileira ver Henry Bergson um pensamento e um movente. Chama-se intuição, abre citação, chama-se intuição essa espécie de simpatia intelectual pela qual nos transportamos ao interior de um objeto para coincidir com o que ele tem de único e, por conseguinte, de inexpressável. Fecha a citação. É assim algo semelhante ou comparável ao instinto e ao senso artístico que nos revela o que são seres em si mesmo, o que os seres são em si mesmos, em oposição ao conhecimento discursivo e analítico que nos faz conhecê-los pelo exterior. Adiante, na cosmovisão, estudaremos mais amplamente a intuição. Uma vez aceita a experiência imediata, o adquirido por experiência seria diferente do adquirido pelo raciocínio de discursivo ou por deduções. Aquela seria uma experiência direta, como a que sentimos, a que experimentamos em face de uma pessoa com a qual, em certos momentos, sentimos-nos tão fundidos em sua alma que em seu mais íntimo, como se lá dentro penetrássemos e víssemos o que a pessoa realmente é. Interessante porque é justamente a ideia de inteligência, o conceito clássico de inteligência, até mesmo no medievo, ele vinha etimologicamente de inteligire, que seria ler o seu interior. Então, uma boa faculdade do intelecto vem justamente dessa capacidade de pegar o que subestai em relação ao acidente, ou seja, a essência das coisas enquanto pertencentes a uma determinada categoria do ser, a um determinado universal. Vejamos as suas diversas maneiras como se entende a experiência. A. Segundo o seu conteúdo intencional, como experiência interna, dirige-se à consciência e proporciona a realidade íntegra e imediata desta. E B. Como experiência externa, equivale à percepção, uma significação muito ampla do termo, ou seja, elástica, cujo conceito preciso só pode ser formulado pela psicologia. Assim, se fala de uma experiência inteligível e uma experiência psicológica, de uma experiência metafísica, no sentido ontológico, etc. Dessa forma, se vê que o uso do termo é vário e o conceito da experiência é demasiado lato. Por isso, lato é amplo, por isso é muitas vezes usado no sentido puramente empírico, numa oposição tenaz aos diversos sentidos que lhe empregam os filósofos. Tenaz é a mesma coisa que obstinado. É este, por exemplo, o sentido empregado por Kant. Para ele, os nossos conhecimentos começam com a experiência, assim como o São Tomás de Aquino. Mas aqui ele vai mostrar como que o Kant e o São Tomás de Aquino diferem em sua cosmovisão. E o Aristóteles também, né? Mas quer referir-se Kant a todos os nossos conhecimentos? Não, do contrário. Como teríamos um conhecimento universalmente válido, isto é, válido para todos? Em suma, como teríamos a ciência? Portanto, alguma coisa intervém. A maior diferença é que o Kant nega a capacidade de cognoscere, né? De conhecer a essência das coisas, tá? A essência dos seres. Quer dizer, se a ciência começa com a experiência, não se fundamenta apenas nessa. Nem todos os conhecimentos procedem somente da experiência. Exato, né? Principalmente conhecimentos da matemática e a análise que a física faz, né? Tanto da experiência que é adquirida pela teorização e formalização matemática, tá? Essas coisas, elas são processos que ocorrem de maneira puramente intelectiva, embora tenha uma matéria-prima da experiência. Mas como se dá isso? Façamos mais algumas análises. O conhecimento por experiência é o conhecimento a posteriori, o conhecimento empírico. Como passa ele ao conhecimento universalmente válido? É isso. Esse é o grande ponto, certo? Porque a universalização tem aquele problema da indução de Hilme. Se você... E o Hilme, ele assume puramente a experiência, né? Por isso que ele abandona a causalidade. Por exemplo, você não pode inferir causalidade da observação de repetidas sucessões lógicas. Por exemplo, um evento A implica um B em todas as observações que foram feitas. Mas apenas dessa observação é impossível inferir que A é causa B. Apenas que ela implica em B. A causalidade já é uma categoria própria do raciocínio. Então, como que isso passaria para a universalização? Até pelo problema da indução de Hilme, de que você não pode, após sucessivas observações, generalizar aquilo como uma lei da natureza. Como que isso é possível? Por meio da conjunção da experiência com os princípios do entendimento. Entendeu? Então, existe uma... Não apenas uma coexistência, mas uma dependência do intelecto e da experiência. Então, não é o sentido que o intelecto é escravo da experiência, mas que tanto o intelecto quanto a experiência dependem um do outro. Esses princípios devem atuar como uma forma que modela a matéria da experiência, sem transcendê-la nunca, enquanto quiseram pretender alimentar-se ao terreno da ciência. Kant usou o termo transcendente em um sentido preciso. Para ele, era transcendente tudo o que estava acima, além de toda a experiência possível. Quer quando se tratasse da realidade, de seres, quer quando se tratasse de princípios do conhecimento. As próprias palavras de Kant são muito claras e já nos familiarizarão com outro termo que teremos a ocasião de encontrar muitas vezes nos livros de filosofia. Chamamos imanente os princípios cuja aplicação se atém inteiramente aos limites da experiência possível e transcendentes que devem erguer voo além desses limites. Isso aqui é muito interessante. Em edição contemporânea, ver, né, a crítica da razão pura do Kant. Beleza? E aqui também tem assim... Ah, tá. Aqui está falando a página, né, da edição específica que ele colocou, segunda divisão, dialética transcendental. E imanente etimologicamente vem de manar e manar em isso é aquilo que emana dentro de determinado ser, aquilo que se reside dentro de determinado ser. Vou só ver um negócio aqui. Vou colocar um negócio diferente. Tá. Então a gente parou, né, que é a separação de manente e transcendente do Kant. Torna-se bem claro o que queríamos dizer acima. Torna-se agora bem claro o que queríamos dizer acima. Quando afirmávamos que quem pretenda limitar-se ao terreno da ciência tem que conjugar os princípios do entendimento com a experiência, fazendo-os atuar como uma forma, sem transcender nunca a experiência. Por isso, o verdadeiro cientista permanece no terreno da ciência, que é imanente, ou seja, aplica-se apenas aos limites da experiência possível. O resto já pertence à filosofia. Até mesmo a própria fundamentação metodológica da ciência e o debate metodológico da ciência, que é algo que é completamente alheio à experiência, mas é uma condição necessária para você fazer uma experiência e obter um conhecimento progressivamente mais adequado à realidade. O que se entende por experiência nas diversas filosofias não é matéria pacífica, pois há várias maneiras de compreendê-la. Os filósofos têm tal dificuldade em aclará-la, porque é aclará-la que muitas filosofias ficam girando em torno da sua noção. Em épocas de crise e de inquietação como a nossa, observa-se... Ou seja, o mundo sempre teve fodido, né? Em épocas de crise e inquietação como a nossa, observa-se a preocupação que há em basear toda a filosofia na experiência. O equilíbrio que se observava em todos os sistemas de incrença até então admitidos está ameaçado. As velhas verdades já não satisfazem porque já poucos a conhecem e as caricaturas as substituem. Isso vem muito do nosso processo educativo atual. As constantes transformações a vidas, a incapacidade de certos princípios de permitir uma evolução natural da humanidade e a transformação deles em argumentos para impedir a próxima evolução da ordem social colocaram-nos em xeque. As fórmulas perderam sua força e eis a razão porque a experiência avulta agora de significado. E é por isso que também é difícil precisar a sua noção, dadas as grandes controvérsias a vidas e que ressoam nas páginas de filosofia. Poderemos fazer uma nova pergunta, esgota-se a noção de experiência na ação ou numa sensibilidade vaga. A imersão na experiência para aquisição de experiências e, consequentemente, o enriquecimento da vida ou do sujeito que as vive, não há de representar forçosamente uma identificação com as próprias experiências? Vamos reexaminar o que dissemos. Pode a realidade ser assim ou de outra maneira? Nós a conhecemos. De que maneira? Na medida dos nossos esquemas, dentro das limitações comuns a toda espécie humana, especialmente as gnosiológicas. A intuição sensível nos dá os materiais do conhecimento, os conceitos nos servem para coordenar esses materiais e o produto disso tudo é, para o homem, a imagem da realidade. Então, de que depende a experiência? Dependerá, pois, do caudal de fatos intuídos e do acerto dos conceitos empregados. Acerto, lei e a correspondência à realidade em si. O que faremos, então? Esforçar-nos continuamente para melhorar a imagem da realidade. Poderemos comparar essa imagem, essa cópia, com a original? Há uma definição clássica que diz que a verdade é a concordância da representação mental com o seu objeto, ou com a coisa, no sentido mais vulgar do termo. Como podemos verificar essa concordância? Eis um problema de conhecimento. Quem trata dele é a teoria do conhecimento. Aqui tem uma nota de rodapé. Trata-se aqui apenas da verdade gnosiológica, não da ontológica, pois esta última cabe a ontologia estudar, como, por exemplo, na nossa cosmovisão cristã, a concordância das coisas na realidade ao intelecto de Deus. Há, no entanto, uma inclinação espontânea a identificar a imagem das coisas com a coisa em si, que para Kant é a substância. E a essa inclinação se dá o nome de realismo ingênuo, mas na reflexão filosófica abandona-se por necessidade esse estado de inocência para concluir que a experiência é um processo mental, aqui que vem a explosão das suas mentes. De tudo quanto foi dito, concluímos que a experiência pode ser analisada sob dois aspectos em que ela se processa, a experiência interior e exterior, então aqui a gente já vê que existe uma tensão antinômica na própria experiência. E atribuímos tanta realidade a uma quanto a outra. Temos essa convicção e tudo leva a corroborá-la. Do contrário, tudo quanto nos cerca, inclusive as pessoas, seriam apenas fantasmas. Vê-se assim que o problema se apresenta na relação entre a experiência e a realidade. É interessante porque isso daqui também, em alguns transtornos como transtorno de personalidade narcisista, as pessoas ao redor são vistas como objetos da mente da pessoa que tem esse transtorno. Bem interessante. O problema se apresenta na relação entre a experiência e a realidade e esse problema já não pertence ao domínio da experiência. É por isso que se impõe um caráter restrito à experiência, embora reconheçamos nela grande valor. Mas em que se funda essa vantagem? Em dados que são proporcionados pela intuição sensível, ou seja, em dados que se dão aqui e agora no tempo e espaço. um saber que não se processa nos dados do tempo e espaço já não é uma experiência, mas um saber de outra ordem. Aqui é interessante. Assim, a condição da experiência, como também seu limite, são o tempo e o espaço. Ele trata no livro a questão da espacialização do tempo por parte da física como ciência natural. mas eis nos enfaste de outra pergunta. Quem é tempo? O que é espaço? Quem é tempo? Fome. Um dos temas mais apaixonantes e mais controversos da filosofia são tempo e espaço. Se dissermos que espaço é um meio ideal caracterizado pela exterioridade de suas partes, na qual são localizadas as nossas percepções, que contém, portanto, todas as extensões finitas, se dissermos que é por meio da coexistência, enquanto o tempo é o meio da sucessão, interessante definição, se dissermos que o tempo é o período que vai de um acontecimento anterior para um posterior ou uma mudança contínua, geralmente considerada contínua, pela qual o presente se torna passado. Então, a gente vê aqui que tem até mesmo uma visão evolutiva de tempo parecida mesmo com o que se tem na concepção de tempo austríaca na economia ou um meio indefinido no qual se desenrola uma sequência de acontecimentos, mas que em si mesmo seria dado integral e indivisamente ao pensamento. Alguma coisa já teremos oferecido para a análise de um termo tão importante como esse. Mas em vez de procurar de antemão uma definição, procedamos de outro modo. Ante o tempo e espaço podemos colocar-nos de dois modos. Ou o tempo e o espaço são aspectos da realidade, independentes da sua representação, ou são formas inerentes à estrutura da mente, como Kant, por exemplo, vai defender, mas que existe, ao contrário do que ele defendia, evidência de que existe uma existência tanto do tempo quanto do espaço propriamente física, natural. Em outras palavras, ou são modos de ser ontológicos ou são modos de conhecer gnoziológicos. Ou tem um ser independente do conhecimento humano ou são apenas modos desse conhecimento. esse dilema se impõe na filosofia e divide os filósofos. Uma terceira pergunta também poderia surgir. Não encerrariam ambos os modos da própria realidade? Analisemos um pouco mais esses dois modos de ser. Então, se aqui e agora o tempo e espaço têm um caráter ontico, não apenas ontológico, existe o tempo e espaço como modos de ser independentes de nós? Ou são meras representações do nosso espírito, formas elaboradas pela estrutura da nossa mente? Ele faz a diferenciação da concepção dele de ontico e de ontológico. Já não é a primeira vez que temos dito que na filosofia sempre que se examina se analisa, se estuda um tema, há sempre um colocar-se dualista. Pensamento filosófico sempre se coloca entre dois modos opostos e extremos de observar os fatos. Nenhum deles por si só satisfaz, pois, apesar das polêmicas e controvérsias, o espírito se balança entre as duas posições, encontrando tanto numa quanto noutra poderosos argumentos. Se não, vejamos, os atributos ao espaço e ao tempo, se atribuirmos ao espaço e ao tempo uma realidade própria, caímos fatalmente em conclusões que repugnam a nossa razão. É infinito o espaço? É limitado o tempo? É infinito o espaço? É ilimitado o espaço? Se queremos afirmar que o espaço é infinito, teremos que admitir que não tem fim, que há sempre espaço, cada vez mais espaço, espaço além. No sentido físico, o espaço, por exemplo, se expande. Se o fazermos limitado, sentimos a necessidade de perguntar o que fica além. Não é espaço, pois o espaço é limitado. Então, o que contém? O que é, então, o que contém? É fácil, se meditarmos sobre o que dissermos, sentir que nenhuma das duas posições satisfaz. Estamos aqui em face de uma das antinomias de Kant. No caso do tempo, nos encontramos na mesma situação. Ou admitimos um começo do tempo ou negamos esse começo. E, nesse caso, não haveria princípio nem fim no tempo, o que nos colocaria noutra situação que também é sustentável por ser antinômica. Procurando solucionar essa antinomia, a Kant apresentou duas opiniões que já estudaremos. Mas, antes de chegar a ela, façamos comentários e estabeleçamos alguns raciocínios bem simples. Não serão espaço e tempo apenas formas de representação mental? Podemos abstraí-los? Antes de respondermos, vejamos alguns aspectos interessantes. Quando falamos em coexistência ou sucessão, já pressupomos estar espaço e tempo. Não podemos realizar uma intuição concreta sem que os aceitemos. Vamos imaginar que não existe espaço. todo o universo. Podemos suprimir a representação do espaço e do tempo ligada à nossa própria existência. Onde captamos a realidade? No espaço e no tempo. Estamos agora no emaranhado de perguntas que precisamos responder. Mas, para isso, nada melhor do que estudarmos um pouco a história do pensamento humano sobre o espaço e o tempo para que possamos oferecer respostas esclarecedoras. Vamos começar com o espaço. A noção de espaço na história. Os gregos opunham um cheio ao vazio. O Aristóteles fala disso na física dele também. O espaço era muito simples e intuitivo. Não tinham uma palavra para expressar esse conhecimento pela simples razão de que os gregos não tinham conhecimento categorial do espaço, mas apenas do cheio e do vazio. Isto é o que nos apresenta o meio exterior à intuição sensível. por isso que o Aristóteles fala, por exemplo, que existe um recipiente, um conteúdo, que todo espaço é um espaço que contém algo. Dessa forma, o espaço era vazio e era enchível pela matéria. Então, é o meio exterior à intuição sensível e ele é enchível pela matéria. Levado para o plano ontológico, o espaço vazio então seria o não ser. Por isso que, por exemplo, se ele não tivesse ser, não seria capaz de conceber algo como o vácuo na física aristotélica. Então, seria um problema que é um problema justamente da limitação cultural da época e da vivência também do Aristóteles. Ao contrário de Parmênides, Demócrito afirmava além da realidade do ser, a realidade do vazio, a realidade do não ser que ficava entre os átomos, tese que depois teve de abandonar. Aristóteles considerava o espaço, que chama de topos, o lugar onde se davam os fenômenos, o lugar onde o devir se realiza, que é justamente a atualização de uma potência, que é justamente quando o ser passa a ser algo diferente. É a ideia de movimento, onde se efetuam toda a delimitação e toda a determinação das coisas. A matéria eram dados os atributos de espacialidade e distensão. Isto é, a matéria, então esses atributos eram dados a ela. Isto é, formas da matéria. Desse modo, havia uma identificação entre espaço, tempo e a matéria. Como o tempo não é racionalizável e veremos o motivo, pois é um conceito típico da intuição, foi compreendido como espaço, quer dizer, mensurável, reduzido dessa forma a espaço. Conceito que ainda perdura em muitos aspectos nas discussões da ciência moderna, especialmente da física. Descartes, por exemplo, seguindo as pegadas de Parmênides, Parmênides elimina o tempo e acaba eliminando a matéria para reduzir tudo ao espaço cheio e ao definir a extensão como a essência dos corpos, converte a física numa espécie de geometria. Spinoza continuará nesse caminho no qual os modos finitos do atributo da extensão, um dos atributos do ser, especialmente no sentido matemático da coisa, constituem formas espaciais e consequentemente os próprios entes materiais. Leibniz modifica totalmente o aspecto do problema. Nessa época surge uma nova possibilidade que vai mudar totalmente a técnica do trabalho humano. São as primeiras experiências com a força gerada pela máquina a vapor, iniciadas com Dennis Pappin e continuadas por Thomas Newcomen e posteriormente por James Watt. Leibniz traz uma noção nova para a filosofia, a força. A força como expansão. Ao converter a força na verdadeira substância dos corpos, a matéria não pode ser identificada simplesmente com espaços e este vai se convertendo em uma entidade à parte ideal. Dessa forma, Leibniz altera consideravelmente a geometrização radical e extrema que encontramos em Descartes e Spinoza. Posteriormente, surge Kant, que vem elaborar no tema com novos elementos. O espaço não é para ele um conjunto empírico derivado de experiências externas, porque a experiência externa só é possível pela representação do espaço. Então, ele já coloca como uma categoria a priori. Isso ele está na crítica da razão pura. Não é possível que tenhamos uma experiência externa sem que tenhamos previamente a representação do espaço. Dessa forma, o espaço é uma representação a priori antes da experiência, que serve de fundamento a todas as intuições externas, porque, diz ele, é impossível conceber que não existe espaço, embora se ele possa pensar sem que se contenha qualquer objeto. Assim, o espaço será condição da possibilidade dos fenômenos, quer dizer, uma representação a priori mental, necessário o fundamento dos fenômenos. Aí também, no mesmo livro, na mesma sessão. O espaço para Kant não é algo do que falamos, algo discursivo, mas uma intuição pura. Quer dizer, o espaço é a forma da intuição sensível externa das coisas. Convê, no entanto, que esclareçamos melhor esse ponto. Na exposição das ideias de Kant, o espaço não representa nenhuma propriedade das coisas, não é mais do que a forma dos fenômenos dos sentidos externos. Isto é a única condição subjetiva da sensibilidade, mediante a qual nos é possível a intuição externa. Assim, Kant dá ao espaço os caracteres de aprioridade, de independência e da intuitividade transcendental. O espaço é a intuição pura, é uma intuição pura e, por conseguinte, é uma forma pura da sensibilidade. Como o tempo, também, com aquele, constitui as duas formas puras da sensibilidade, pois o sensível nos é dado com a prioridade do tempo e do espaço, que presidem previamente toda a sensação e todo o conhecimento sensível. Mas há aqui uma confusão muito comum sobre o pensamento de Kant. A anterioridade das formas puras da sensibilidade, tempo e espaço, não consiste numa anterioridade cronológica, mas sim numa anterioridade de validez não fundada na experiência, ou seja, não na ordem do ser, mas uma anterioridade propriamente da validez do conhecimento. Quer dizer, a ideia de espaço e de tempo nascem da experiência, mas são dados com anterioridade às experiências futuras. Na criança, formam-se pouco a pouco as ideias de tempo e espaço que, posteriormente, vão constituir as formas dadas com anterioridade para as novas experiências. Kant não considerava essas formas inatas ao ser humano. Em Teoria do Conhecimento e em As Três Críticas de Kant, o Mário vai expor novos aspectos, sob novos aspectos, essa opinião de Kant que, por ora, não caberia aqui. Também é interessante essa questão porque o processo de individuação do ser humano está numa tensão constante com o não-eu, com a realidade externa. E existe também uma tensão antinômica no que tange propriamente esse processo. existe uma tensão entre a socialização e a individuação da criança. E essa tensão antinômica faz parte do processo da formação da personalidade da criança. Eu já não tenho tanto o conhecimento tão mais profundo em termos de psicologia e neurologia para falar um pouco mais em detalhes sobre isso, mas é algo que talvez seja explorado aqui na obra do Mário também. Vamos lá. Mas as investigações não pararam em Kant. As relações entre tempo, espaço e matéria continuam sendo estudadas e discutidas. Assim, vemos falar em espaço absoluto, espaço relativo, espaço psicológico, tátil, visual, etc. Na física moderna, ouvimos falar em espaços pluridimensionais, hiperespaços, contínuos, tempo espacial, etc. E aí agora que nós tratamos o problema do espaço, nós vamos para o problema do tempo. Vou colocar aqui só um outro gameplay de fundinho para nós e aí quando terminar eu já troco. Examinemos o problema do tempo. O tempo sempre ofereceu uma grande dificuldade à reflexão filosófica por ser impossível racionalizá-lo a não ser reduzindo o espaço. Isto é, tornando-o espacialmente mensurável. Um estudo da história da filosofia nos mostra que o tempo sempre foi colocado à parte. Foi inibido de grandes investigações que permanecem quase sempre no terreno do espaço. Ante o cambiante, o mutável, os filósofos procuraram o que ficava atrás das coisas, que era imutável, intemporal. As oposições que se dão entre os fenômenos são oposições que se dão no tempo. Portanto, ser imutável deve ser intemporal ou atemporal, melhor dizendo. E uma coisa que é interessante porque até na teologia cristã isso daí é de suma importância para a compreensão, ainda que você seja um ateu pelo menos da compreensão do conceito de Deus. O tempo é o terreno do devir, enquanto o ser com S maiúsculo por ser estático não pode ter tempo e por isso quando considerado incondicionado é sempre eterno e imutável e no sentido de perfeito de que nada lhe falta, portanto não há nenhum devir a ele atribuído. Esse é o motivo porque a razão só concebe o tempo quando o espacializa, quando o reduz a algo de homogêneo, como espaço que para a razão é sempre idêntico a si mesmo, simples um ou uno. O tempo fica relegado ao reino do particular, do contingente, do contraditório ou o contrário. O tempo é de quem vive, do existente, do fenomênico. Com Santo Agostinho o tempo já surgia com seu caráter histórico e não espacializado como apareceram na filosofia de Aristóteles. Bergson salienta que a inteligência repugna o fluente e solidifica tudo quanto toca. Nós não pensamos o tempo real, mas o vivemos, porque a vida ultrapassa a inteligência. Interessante. Em edição contemporânea, Henri Bergson, evolução criadora. Para Kant, para Leibniz, o tempo existe apenas no pensamento humano. Quem quer que considere essas observações compreenderá muito bem que o tempo é apenas uma coisa ideal e a analogia do tempo e do espaço fará bem entender que um é tão ideal quanto o outro. Diz Leibniz. Kant, como já vimos, considera o tempo e espaço como formas puras da sensibilidade. Dizia. E aqui ele vai fazer uma citação também da crítica da razão pura. O tempo é uma representação necessária que se estende na base de todas as intuições. Tempos diferentes são apenas partes de um só e mesmo tempo. Dizer que o tempo é infinito quer dizer somente que toda a grandeza determinada de tempo só é possível pela limitação de um tempo único que é base subjacente. Fecha a citação. É o que muitos chamam de duração. Descartes fazia uma distinção entre tempo e duração e assim se expressava. O tempo que distinguimos da duração tomada em geral é o que dizemos ser o número do movimento. Não é mais que certa maneira de pensar nessa duração. Assim o tempo como Salienta globou. Uma coisa interessante que a gente poderia colocar é como uma reta. A reta é infinita. O começo não tem fim pelo menos nessa concepção. E o segmento de reta ele pega uma parte específica dessa reta. Ou a gente pode até pensar mesmo no tempo como começo, meio e fim e ao mesmo tempo a gente pegar um segmento como uma parte de todo esse tempo total, entendeu? Então o Goblo vai dizer aqui será parte da duração no curso do qual acontece um fenômeno. A duração será infinita. O tempo será uma quantidade. A duração existirá objetivamente. Não porque seja uma realidade por si mesma mas no sentido de que as coisas duram realmente. O tempo só existirá no espírito que o mede. Ou seja, o tempo em si ele vai ser algo próprio do espírito e não algo que tem uma existência por conta própria ontológica fora do espírito humano. Note-se sempre que a necessidade de distinguir entre o tempo como homogeneidade e como heterogeneidade e a espacialização do tempo. Então tem sempre essa distinção dessas formas de tempo como um tempo de mudança e um tempo como algo que é medido de forma homogênea. Um tempo abstratamente considerado é um tempo do fenômeno determinado mensurável. O mesmo se dá com o espaço extensão. Aquele que é abstratamente considerado está como espaço do fenômeno medível determinado. A extensão como o fenômeno medível determinado e o espaço abstratamente considerado. Sintetizando o espaço nos é dado de modo imediato os corpos se dão no espaço sem que este seja uma relação pois é medível por ser homogêneo mas medível quando tem pontos de referência interessante porque na própria física newtoniana o movimento no sentido espacial ele é visto como um movimento em relação a um ponto de referência e não um movimento per se entendeu? Então por exemplo eu posso estar em movimento em relação a uma referência X mas por exemplo em relação a terra até quando eu estou em repouso eu estou em movimento porque você tem um movimento de rotação da terra de translação etc medimos o espaço compreendido entre uma coisa e a outra as coisas dependem do espaço e a extensão não é independente dele todas as coisas extensas os corpos tem participação com ele mas só onde se dão as coisas há espaço medível o tempo aparece como sucessão um tempo é substituído por outro enquanto o espaço nos aparece como simultâneo o tempo também nos aparece como uma relação quando espacializadamente considerado é mensurável todos os corpos se dão no tempo e dele dependem todas as coisas como extensão todo espaço pode ser compreendido como se dando no tempo nos corpos o tempo oferece a heterogeneidade e essa heterogeneidade é interessante também a ideia de liminaridade porque quando você tem uma transição entre modos de ser um ou mais modos de ser essas características elas vão mudando a predominância de orbs antinômicos a predominância dessas características de oposição eu vou dar um exemplo bem simples para entender como por exemplo a ideia de crescimento que a gente poderia colocar a ideia de grandeza e pequenez como a negação da grandeza o crescimento ele vai cada vez menor para o não ser da pequenez e ele vai tendendo cada vez mais para o ser da grandeza em gradações de ser em etapas em que você tem mais de uma propriedade menos de outra propriedade então até a ideia que a gente pode pensar em devir no sentido mais complexo da coisa também está relacionada a essa heterogeneidade da mudança da predominância dessas características do ser dessas esferas de oposição que existe no ser concreto o tempo de um homem não é o de um granito nem o de um efêmero micróbio cuja vida decorre em segundos isso assim além dos programas que oferece o tempo de uma dor que é prolongado temos o tempo existencial que tem uma significação diversa de indivíduo para indivíduo de espécie para espécie quanto a física esta se interessa pelo tempo espacializado o tempo medível o tempo redutível a algo homogêneo e se preocupa como medí-lo pois o objeto da física é transformado é formado por objetos métricos objetos que se podem medir principalmente porque ela é a ciência principal ciência da natureza que fizes vem de natureza deixamos propositadamente de estudar como concebiam os escolásticos do tempo e espaço aos quais não atribuíam uma realidade em si que falemos em ontologia e cosmologia e filosofia concreta sujeito e objeto é fácil concluir que a nossa imagem vulgar e ingênua da realidade é bem problemática vemos facilmente que há uma distinção entre a própria realidade e o conhecimento da realidade certo? porque se dá tal fato? porque a reflexão desdobra a realidade em duas partes e opõe uma a outra as quais se chama de sujeito e objeto agora vamos examinar esses dois conceitos não vamos examinar o sujeito do ponto de vista lógico pois cabe a lógica nem do ontológico que cabe a metafísica ou ontologia nem do psicológico que cabe a psicologia o que nos interessa é o ponto de vista gnoseológico ou seja do conhecimento isto é do ser cognoscente do ser que conhece a esse ser atribui se atribui a uma existência autônoma é o eu oposto ao não eu interessante que neste caso é o objeto que era aquilo que eu estava falando por exemplo do processo de individuação essa oposição é primária mas uma simples reflexão nos mostra desde logo o errôneo dessa posição essa desconectação do processo ou desconexão do processo universal dessa maneira abstrata de tratar esse dualismo tornando-se um dualismo antagônico ora só se concebem sujeito e objeto psicológicos numa relação recíproca pois são correlativos esse é um antagonismo puramente antinúmico no sentido que já expusemos um não pode existir sem o outro ou seja são codependentes se tirarmos um termo dessa dualidade o outro desaparece um sujeito isolado sem objeto não existe no conhecimento um não pode se compreender sem o outro pois não há conhecimento sem objeto nem conhecimento sem sujeito cognoscente a negação do objeto seria a posição solipsista de George Berkeley que nega em termos que nega em termos a existência do objeto para afirmar apenas do sujeito que seria puramente fenomênica vejamos agora o conhecimento dessas duas palavras sujeito e objeto na psicologia é estudado o desenvolvimento do eu sabemos que a criança ao nascer desconhece o mundo exterior mas a pouco a pouco e pouco da forma o ambiente pelas percepções e concomitantemente vai tomando consciência de si mesma temos então a cisão entre ela e o mundo exterior entre o eu e o não eu que legal tá ligando o interfone eu não vou atender eu mas não eu mas o eu não vive independentemente do não eu há uma compenetração que estudaremos em seu aspecto funcional essa compenetração se forma através das múltiplas trocas entre o organismo e o meio ambiente até porque o ambiente ele tem influência no intelecto tem influência no processo deliberativo a filosofia conhece aqui uma problemática que podemos sintetizar com as seguintes perguntas a compenetração até onde se processa com essa compenetração há influxo recíproco podem realmente influir-se essa problemática tem levado a grandes debates na filosofia e o problema penetra em vários terrenos tais como a psicologia da sociologia da ontologia da dialética etc tem o eu uma existência autônoma opõe-se o eu ao não eu tem fundamento chamado dualismo antagônico essa expressão tem um valor muito relativo pois nunca sabemos onde termina o eu e começa o não eu vê-se através da psicologia que a distinção entre o eu e o não eu é pouco nítida a ponto de até desdobrar-se o próprio eu em seu próprio objeto conhecer-se a si mesmo que seria mais uma separação formal porque você torna-se o objeto do seu próprio estudo enquanto você é sujeito desse estudo a reciprocidade é verificada na interatuação de um sobre o outro modela a imagem do não eu formada pelo eu quanto a separabilidade total do eu e não eu esta oferece uma problemática das mais debatidas na filosofia problemática que sobressai na obra dos ascetas e dos míticos na metafísica no conhecimento da essência do ser etc por experiência comum o eu está vinculado ao não eu a separação a qual se fala entre o eu e o não eu não é igual a verificada na química já vimos que a separação entre o eu e o não eu é concomitante ao aumento do não eu como também do eu eis o conhecimento um saber do eu sobre si próprio ou sobre o não eu ou seja as duas possibilidades de conhecimento no conhecimento não é objeto sem sujeito o ser objeto implica o sujeito portanto podemos colocar-nos em uma dessas duas posições a existência do sujeito e do objeto ou a existência apenas do sujeito neste último caso o sujeito é tudo esta é por exemplo a posição do solipsismo atribuído a Berkeley solus e ipsis em latim só e si mesmo afirmação apenas de si mesmo Ricardo chega numa coisa parecida também vamos analisar agora o que interessa a órbita do nosso estudo como se verifica o conhecimento como se verifica a apreensão do não eu pelo eu vamos examinar quatro posições encontradas na filosofia as quais procuram resolver o problema do conhecimento primeiro posição empirista o eu é uma tábula rasa sobre a qual o objeto grava a matéria percebida o que se chama experiência isso aqui é muito interessante porque essa é uma posição muito comum que nós somos formados das nossas memórias e das nossas experiências que é uma posição que eu discordo mas que eu já vou desenvolver mas vamos seguir aqui a consciência é passiva o não eu atua sobre ela conhecimento é produto da experiência vê-se facilmente que a noção da experiência para os empiristas é diferente da que expusemos no sentido usado pelos empiristas conhecer consiste geralmente no fato do resultado de sentir de sofrer ou receber alguma coisa que se incorpora ao conjunto de experiências anteriores essa é a posição de Francis Blay com John Locke e David Hume para eles o saber depende unicamente da experiência a posição empirista-racionalista de Aristóteles desenvolvida na escolástica pela extensão de seus temas será analisada na teoria do conhecimento posição racionalista-priorista um racionalista-extrema o sujeito cria um mundo exterior não depende da experiência exemplos a criação de figuras geométricas que não existem no mundo exterior os seres irreais e essa resposta admite duas posições uma extrema do solipsismo que só eu é o criador absoluto do mundo exterior e uma posição moderada vamos examinar interessemos-nos pelo livro que temos à frente o empirista diz que o livro está situado fora do eu o qual grava na tábula rasa da consciência uma representação dele o moderado diz não é só a consciência que participa do conhecimento do livro é necessário também o livro mas o decisivo no conhecimento é o eu isto é certas leis comuns de todos os homens desde o início inatas ao eu não nascidas mas já estabelecidas pertencente a abnitio desde o começo ao eu tais são por exemplo os conceitos necessários como de substância pois alguma coisa deve haver de persistente na mutação e o de causalidade todo tem uma causa e toda causa tem um efeito essa posição aos moderados é defendida por Descartes Spinoza etc da primeira posição temos Leibniz que declara que o sujeito cria o mundo exterior é quase uma divinização do ego posição criticista no meio do debate entre os empiristas e racionalistas aprioristas surge Kant com sua doutrina criticista vimos que fontes de conhecimento são para os empiristas a experiência e o objeto para os racionalistas aprioristas a razão no primeiro caso o sujeito apreende o objeto no segundo o sujeito apreende o sujeito o sujeito apreende o sujeito cria o objeto é a posição dos extremados solipsistas etc o sujeito apreende o sujeito e o objeto que é a dos moderados Kant em face dessa distinção procura conciliar as duas soluções como pela crítica vejamos temos o sensível e a razão o objeto e o sujeito não há contradição entre ambos há uma síntese interessante que essa noção de crítica até essa da dialética das oposições me lembra um pouco Marx o método do Marx de estudar a experiência e a razão são equivalentes o conhecimento começa com a experiência mas essa é modelada por aquele vamos ao nosso exemplo temos o livro na nossa frente nós o vemos tocamos etc mas não é tudo não esgotamos com isso o conhecimento do livro senão o sujeito seria apenas um aparelho fotográfico ou seja que apenas aprenderia experiências nós refletimos sobre o livro pensamos sobre o livro reunimos as percepções montamos um conceito que chamamos de livro que não é formado apenas pelas percepções mas é algo modelado certo isso aqui é interessante também para o homem que a gente estava falando da questão da nossa hermenêutica e do nosso processo contínuo de limpeza do nosso conhecimento que também é necessário por partes devido ao nosso pensamento estar ligado a nossa vivência nesse trabalho entram as categorias pois todo conhecimento racional é também categorial e conceitual essas categorias são conceitos necessários dados antes a priori da percepção do objeto assim ante o livro refletindo sobre ele dizemos que é grande que é grosso que é interessante que é uma totalidade que é verde nesse caso realmente é que é uma obra de valor dessa forma para Kant o conhecimento é empírico e racional o objeto é modelado pelo sujeito na sua representação mas também interfere no sujeito aumentando-lhe a experiência então a gente já está chegando um pouco mais próximo ao que é por exemplo a posição realista mas que ainda é um pouco diferente na concepção de Kant a primeira vista pode parecer que a posição de Kant é empirista ou racionalista como a de Aristóteles que é o realismo clássico já no caso do Aristóteles moderado contudo as diferenças são fundamentais como se verificará ao estudar a teoria do conhecimento como por exemplo Kant negar a cognoscibilidade do ser em si da coisa em si a posição mística é o conhecimento por visão interior em que a vivência é tomada com a afetividade os míticos afirmam o conhecimento místico esse delíquio no absoluto através da intuição imediata direta no que está além do fenomênico ignose mas é isso como essa obra pretende iniciar o estudioso na filosofia é compreensível que não poderíamos aqui examinar essa problemática que surge na teoria do conhecimento então é isso galera terminamos o capítulo 4 de filosofia e cosmovisão aqui um capítulo que deu o trabalho aqui de ficar mudando as gameplays de fundo e também nesse calor de São Paulo que está absurdo teve dia que fez 40 graus parece que a gente está no Rio de Janeiro mas enfim espero que vocês tenham gostado não deixem de moralizar o canal se inscrever ativar os sininhos das notificações e se vocês gostaram dessa série compartilhe com seus amigos porque o youtube realmente é muito chato com leitoras comentadas e como eu já disse várias vezes a leitura desse livro é fundamental para tudo que nós vamos desenvolver aqui no canal beleza? então é isso forte abraço fiquem todos com Deus e tamo junto